Olha o nosso diário, segunda-feira tem festa Terça-feira curtição e quarta-feira não chega sem pressa Quinta é aquele rolê, sexta o cinema quer de proceder Sabadão, açaí que é pra saber o que a gente vai fazer E aquele domingão, joga os pano e põe o cordão Põe o misuno e liga a nave, só volta no outro dia, bem loucão Olha como é que nós tá, nossa vida é assim que é Nós tá de carro, moto, importada, dinheiro, whisky, muita mulher Ai caralho, olha o nosso diário É assim, olha pra ela Olha o nosso diário, segunda-feira tem festa Terça-feira curtição e quarta-feira é o que, caralho? É assim Quinta é aquele rolê, sexta o cinema quer de proceder Sabadão, açaí que é pra saber o que a gente vai fazer E aquele domingão, só be louca aí na feirinha, caixa d'água é nóis E liga a nave, só volta no outro dia, bem loucão Olha como é que nós tá, nossa vida é assim que é Nós tá de carro, moto, importada, dinheiro, whisky, muita mulher Ai caralho, olha o nosso diário Porra, deixa eu dizer que é nóis No céu é aí, até a mulher fica Deixa eu saudar, é nóis Salve aí pro parceiro aí da página, é nóis Com o botão, tamo junto Falou, tamo junto, são os filetões, então segue bom Puxa, é nóis Da hora Gira, tô pé, choque, joe Galera do colégio 24 de outubro aí São o sábado, tamo junto, é nóis